J2Z, solta, solta, putaria, porra A partir de agora, ouça, God, vai começar Eu sou mágico Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Queremos nos provocar Essa vida, ela tá tão gostosa E pros pais, ela não deixa rastro Ela pinge que vai pra escola Ei, aonde é que eu te falo? 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 17 na Marconi, joga vai safada Lá no Capão Redondo, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada E na nitroponte Joga vai safada, joga, 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 joga, joga Tchau, tchau.